Música Muito bem, o secretário-geral de Polícia Civil, Emilson Farias, falou sobre as condenações dos assassinos do garoto Fabrício Costa. Os dois irmãos foram condenados a 58 anos de prisão. O secretário disse que a Polícia Civil teve um papel fundamental nas investigações que culminaram nesse resultado. A reportagem é de Marilson Maia. Mais de três anos após o desaparecimento do jovem Fabrício, o crime que chamou a atenção de toda a sociedade acriana e que chocou, sobretudo, familiares do jovem de apenas 16 anos, os acusados por terem cometido este bárbaro crime foram finalmente condenados. No dia de ontem, quarta-feira, Leonardo Leite de Oliveira foi condenado a pena máxima de 30 anos de reclusão. Eduardo Leite de Oliveira, o irmão dele, também condenado a 28 anos de reclusão. Além dos dois adolescentes envolvidos no crime, que também foram penalizados com medidas sócio-educativas. E o terceiro envolvido, que morreu antes de ser julgado. O que mais chama a atenção é que o juiz Clóvis Augusto, que foi quem julgou o caso, se baseou principalmente no trabalho que a Polícia Civil, a Polícia Civil inicialmente, que foi quem fez toda a investigação, levantou. Depois o caso foi passado para a Polícia Federal, mas a base maior foi com a Polícia Civil, que foi quem fez todo o levantamento. Aqui ao meu lado, o delegado Emílio Sofarias, secretário de Polícia Civil do Acre, que pode nos falar melhor acerca deste caso. Doutor, a gente percebe que há exemplo do caso Elisa Samúdio, em Minas Gerais, onde até hoje também não se tem identificação do corpo, porque não foi encontrado. Esse foi um desafio também da Polícia Civil do Acre. Eu acho que é um marco, eu acho que é um caso em que muda a realidade da investigação, a realidade da própria justiça. Eu acho que nós fizemos tudo o que tinha que ser feito e penso que ontem foi feito justiça. Por quê? Porque nós apresentamos provas robustas, provas convincentes, para que os judiciais pudessem julgar. É um caso de extrema complexidade. Nós dizíamos desde o início, crime sem corpo. Não é crime sem castigo. A pessoa que praticou um crime, que ocultou o cadáver e que achou que ia passar impune pelas mãos da justiça, acabou tendo a condenação no dia de ontem. Desde o início, a Polícia Civil dizia que aquele era um caso de latrocínio com ocultação de cadáver. A tese policial, graças ao empenho e o comprometimento dos investigadores da Polícia Civil, ontem foi confirmada pela sentença do doutor Clóvis, que confirmou aquilo que a gente dizia desde o início, que aquelas pessoas tinham sido autores do crime. Já estavam presos, os dois já estavam presos, o pedido da Polícia Civil e decisão do judiciário, estavam presos já há mais de dois anos e ontem tiveram suas condenações. O terceiro morreu antes da sentença e as duas garotas que estavam envolvidas cumpriram medida sócio-educativa no ISE. Portanto, acredito que justiça foi feita em um caso dessa complexidade. E que a gente chega a esse resultado só demonstra que a justiça criana, que a polícia criana merece todo o respeito. E eu penso que o mais importante é dar uma satisfação para a família e dar uma satisfação para a sociedade. Como eu disse, um caso de extrema complexidade. Temos em Minas Gerais um caso semelhante, nós temos três polícias dos três maiores estados do Brasil trabalhando. Nós temos Minas Gerais, nós temos Estado de São Paulo e Estado do Rio de Janeiro para dar satisfação no caso da Elisa Samundi. Um caso de extrema complexidade e que a gente torce para que a justiça seja feita, assim como aqui no Acre foi feito. Penso que aqui nós temos a missão cumprida e fizemos o nosso trabalho e demos a resposta à sociedade acriana. Isso é que é o mais importante e isso é que faz com que a gente continue trabalhando cada vez mais para poder dar resposta. Era um caso emblemático que muda a realidade da investigação policial e muda a realidade da justiça criana. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto